Infelizmente, não deu para o Fluminense. Fluminense perdeu jogando em Teresina para o Maranhão no estádio Lindolfo Monteiro. O domingo foi de estreia do Fluminense na Série D do Brasileiro. Os piauienses receberam o Maranhão no Lindolfinho. Apesar de que uma olhadinha rápida na arquibancada dava a impressão de que quem jogava em casa era o time quadricolor. Uma boa turma veio da Ilha do Amor para Teresina. E com a bola rolando nos minutos iniciais, o Maki se mostrou bem à vontade. Nos primeiros 10 minutos de jogo, duas excelentes chegadas. Na primeira, o goleiro Mano defende de manchete. E na segunda, jogada de Radija, que barata sozinho debaixo da trave, finaliza muito mal. Porém, aos poucos, o vaqueiro começa a entrar no jogo e responder. Aos 21 minutos, o Wesley Smith, principal aposta do Flú para a Série D, cava a pênalti. O próprio camisa 9 vai para a bola e faz o que sabe, balançar a rede. 1 a 0, Fluminense. Mas a vantagem no placar durou poucos minutos. E aos 37 foi hora de novo pênalti, só que agora a favor dos maranhenses. O meia Vinícius Barata é quem bate e marca para igualar o placar. Na comissão técnica do vaqueiro, ficou todo mundo na bronca, com a penalidade, que segundo eles, não existiu. Tomando gol de pênalti, que não eu vejo, não me vejo de todo mundo. Não foi pênalti, está nas imagens, está no celular aqui, todo mundo vê que não foi pênalti. Não teve contato algum, e ele acabou dando pênalti. Voltando na segunda parte, com um volume maior de jogo, levamos o gol, onde não estava esperando esse gol. Nossa equipe deu uma desequilibrada, depois eu fiz algumas mudanças, nossa equipe cresceu. Nossa equipe criou bastante, a gente conseguiu pressionar a equipe deles, tivemos N chances de gols. Infelizmente a bola acabou não entrando. Na segunda etapa, o banho de água fria em formato de virada veio logo aos 8 minutos. Bola alçada na área, e com espaço, barata, aparece sozinho para escorar para dentro do gol. 2 a 1 para o Maranhão. O Fluminense correu o risco de ver o placar se ampliar a favor do Maqui, mas também chegou a ter chances de empatar. No último minuto de jogo, até o goleiro Mano foi para a área. E após escanteio cobrado por Dudu, ele cabeceia a bola, mas ela vai para fora. Os quase dois meses de trabalho, pensando exclusivamente na Série D do Brasileiro, não foram suficientes para o vaqueiro retomar a sua caminhada na temporada com uma vitória. Agora o time comandado pelo técnico Igor César vai precisar buscar a sua reabilitação, jogando fora de casa contra o Águia de Marabá. Para esse jogo, o segundo jogo fora de casa, a gente vai ter o elenco praticamente completo. Hoje eu fui para o banco apenas com o Léo, o garoto do sub-17, no banco como atacante. E o Guilherme que acabou chegando, fez um treino, entrou no jogo e foi bem. E agora sim, eu vou estar apto com os atletas que não tiveram esse jogo. Então a gente vai com força máxima para que a gente possa conseguir um resultado importante lá fora.